Oi Dareirinha, tô aqui na Exportada 2022, ó, ao vivo pra vocês aí, ó, ao vivo aí pra vocês aí, a Exportada 2022, só aí, da Tontina ao vivo pra vocês aí, a Exportada 2022 aqui na Rádio Tareirinha FM, e já eu tomei sim, Dareirinha aí, ó, que vamos que vamos aí, ó, na Exportada 2022. Uma lojinha em Pataião, de São Paulo, né, tá assistindo ao vivo na Rádio Tareirinha FM, direto de São Paulo, aqui na Rádio Tareirinha FM, Exportada 2022, só aqui na Rádio Tareirinha FM.